Hoje eu vou dar uma dica de um restaurante fantástico, que tem a ver, sim, com geopolítica. O restaurante é do Afeganistão e, para quem não sabe, o Afeganistão fez parte da Rota da Seda, vários impérios tentaram invadir e dominá-lo e ele tem uma tradição de ser impenetrável, ser difícil de conseguir conquistá-lo. Que eu digo, os Estados Unidos, a maior potência, o maior império de todos os tempos, teve que sair às pressas do Afeganistão e os talebãs estão dominando o país. Esse restaurante afegão, ele se chama Cabu, é de refugiados que vieram do Afeganistão há pouco tempo. A comida é muito barata, eu gastei 30 reais, é muito barata e é maravilhosa, é fantástica, é divina. Se você gosta de comida indiana, certamente vai gostar, porque tem pratos muito semelhantes. Como eu disse, o restaurante chama-se Cabu e ele serve comida halal. Halal, para quem não sabe, é aquela comida ao estilo islâmico. Ou seja, ela é natural, não utiliza agrotóxicos e, quando se trata de carne, o abate é especial. A culinária do Afeganistão, ela mistura diversas culturas, dentre elas a do Irã e a da Índia. Então, se você frequenta restaurantes indianos, você certamente vai gostar da comida afegã. O prato nacional do Afeganistão é maravilhoso. É o Kabilipalau. E é servido no local. É, como eu disse, uma delícia. Eu cheguei lá, estava procurando comida árabe e, de repente, me deparo lá com os caracteres árabes, mas só os caracteres são árabes, né? A língua é diferente, não é a língua árabe. E os pratos muito diferentes. Falei, mas de que país árabe que é isso? Aí, depois que eu fui perceber que era comida afegã. E sentei lá. A pessoa que veio me atender não sabia falar muito bem português, estava difícil de entender qual era o prato típico. Aí tinha um casal de brasileiros que foi muito simpático e me deu a dica. Falou, ó, pede meio prato de um e meio prato de outro. E seguindo o conselho deles, eu pedi meio prato de Kabilipalau, que utiliza arroz basmati, que é mais comprido e fino, também conhecido como arroz indiano, e que leva carne de cordeiro, uvas pastas e cenoura ralada. É um prato adocicado. E pedi meio prato de Biryani, que é uma mistura de arroz com frango e muitos condimentos. Em especial, a velha e boa pimenta, que lembra muito os pratos de indianos. Inclusive, esse prato também é servido na Índia com algumas diferenças sutis aí. E, por exemplo, no Afeganistão e no Paquistão, esse prato Biryani, ele é preparado principalmente para celebrações como a do Ramadã. O restaurante fica no Paris, entre o Paris e o Brás, na Avenida Carlos e Campos, número 69. É a dica que eu dou. O restaurante é muito bom e é muito barato. Para quem tem medo de experimentar culinária diferente, talvez aí a dica seja comer um pouquinho de cada, meio prato de um, meio prato de outro, sabendo que desses que eu pedi um é apimentado e o outro é adocicado. Então, quem gosta de arroz, feijão e carne, talvez lá não encontre algo muito com esse sabor brasileiro. Tá bom? A dica de hoje aí é diferente. Eu não estou falando de questão de guerra, eu não estou falando de questão econômica, eu estou falando de uma questão cultural que tem muito a ver com o mundo multipolar que está se formando e a facilidade de acesso que muito possivelmente a gente venha a ter a cultura de outros países sem discriminação. Porque quando a gente fala em afegão aqui no Brasil, infelizmente, muitas pessoas associam ao terrorismo, ao homem-bomba, e não é nada disso. É uma cultura milenar, são pessoas muito simpáticas, muito trabalhadoras, e aqueles que vieram para o Brasil em busca de refúgio estão aí buscando sobrevivência. Então a gente tem que ter, no mínimo, respeito por essas pessoas. E um bom começo é frequentar esse restaurante. E não frequentar com a civilidade, porque se não gostar, não precisa frequentar, mas pelo menos conhecer. É a dica de hoje. Por muito tempo, potências colonialistas e imperialistas torceram escravidão e guerras ao planeta. Já faz 50 anos que um país atraiu os olhares curiosos. Primeiro pela sua excentricidade aos olhares ocidentais. E depois, por cultura milenar que sempre se destacava. Hoje, o mundo multipolar que está se formando é liderado por ela, China, trazendo consigo a esperança de haver menos guerras quando o mundo multipolar se consumirá. A Vamos TV, que trouxe músicas de diferentes cantos do mundo, e que está te preparando para esse novo planeta que está tomando forma, Quero estar com você e o Brasil nessa nova jornada de conhecimento, conciliação e cultura. Vamos TV, clica que vem história.